O Mundo Surendo O Mundo Surendo O Mundo Surendo O Mundo Surendo Eu gosto de encontrar você cantar Ao encontrar você cantar Ao encontrar você cantar Eu gosto da forma que você se mova Você está movendo todo o around Eu gosto da forma que você se vea Quando o sol se comece Quando o sol se comece Quando o sol se comece I like the way you move, you're movin' all around I like the way you look when the sun goes down I like the way you move, movin' all around I like the way you dance when the sun goes down When the sun goes down You can have all the love in the world You can have all the love in the universe We are the universe Oh, mundo surendo, oh, doce balanço Oh, mundo surendo, oh, doce balanço Al encontrar você, ala Al encontrar Al encontrar